Sejam bem-vindos ao RPG Next Podcast. Eu sou Rafael Batisala Luiz, e antes de iniciar o episódio, eu gostaria de informar a vocês nossos canais na internet. Para quem ainda não nos conhece direito, sugiro acessar o nosso belo site, rpgnext.com.br, para ver nossos conteúdos, descobrir quem nós somos e, quem sabe, deixar seus comentários em nossos posts. Também estamos no facebook.com.br, tudo junto, page de página do inglês, page, e lá você poderá ver nossos personagens ganhando vida e deixando seus próprios comentários sobre eles mesmos. Tá bem idiota. Para quem gosta de twitter, pode nos seguir também em arroba rpg underline next. E por fim, o nosso e-mail é contato arroba rpgnext.com.br. E fique à vontade para nos enviar o que você quiser por lá, beleza? Bom, falando em e-mails, nós recebemos um recado bem legal do Caio Telles, que escreveu assim, Tá muito massa essa série de vocês. Já ouvi o terceiro episódio. Faz muito tempo que eu não jogo rpg, e o teu podcast me fez voltar a querer jogar D&D. Comprei o guia básico da quinta edição. Caio, muito obrigado. E a gente fica muito contente em saber que você tá curtindo o nosso podcast. Ah, e também ficamos contentes, né, em saber que estamos ajudando você a voltar a jogar. Quanto mais divulgado o RPG em nosso país for, melhor. Parabéns, Caio. Já a Camila Ariza Rassebi, se eu errei seu nome, Camila, pode avisar, pode me corrigir, também curtiu e nos enviou a seguinte mensagem. Só queria parabenizar o podcast de vocês. A história está ficando muito boa. Só achei meio confuso no começo do podcast, porque até vocês mesmos estavam. Sim, Camila. Isso aqui é Natalmazona. Faz parte do plano do mestre confundir os jogadores. Ou pelo menos é o que ele disse. Já o Mamute Felipe de Luca não só elogiou nosso trabalho, mas também fez e faz sugestões e apontamentos de melhorias tanto nos podcasts quanto no site. Mamute, sua contribuição não será esquecida. Muito obrigado. Bom, então chega de recadinhos. Agora com vocês o episódio O Chefe e os Filhotes dos Coboldes. Neste episódio número 6, ainda em fase de teste, nossos aventureiros investigam a outra caverna e descobrem que os inimigos dos Coboldes são os Goblins. Ao retornarem para a fogueira na boca da primeira caverna, se deparam com o chefe dos Coboldes, oscilizando-os por achar que o acordo de eliminar seus inimigos não seria mais cumprido. O combate, então, novamente se inicia e desta vez não haverá mais trégua para negociações. Voltando na nossa aventura, A verdade é que vocês dormem do meio-dia até mais ou menos o início da noite. Então, quando vocês despertam daquele descanso de vocês, está escurecendo, na verdade. Só que onde vocês já estão, já está bem escuro por causa do cânion fazendo aquela sombra, bloqueando a luz do sol. O que significa que para o Cut, está como se fosse dia agora para ele, né? Então, vocês quatro acordam com a fogueira do lado, esquentando vocês. Vocês percebem, então, que está escuro. E está um silêncio, assim, né? Na boca da caverna, dá para escutar ainda o vento lá fora soprando, por causa do frio, porque o frio ainda não foi embora, né? E do outro lado da caverna, para o ar de dentro, vocês não escutam nenhum ruído, todo silencioso. As únicas pessoas, então, que agora enxergam bem, assim, o Cut, o Tackling e o Hardock, por causa das suas visões de Dark Vision, e o graveto, ele está enxergando que a luz da fogueira ilumina em volta. Todos adultos, então. Menos a criança. Todos. Menos o graveto. É. Ou seja, eu me fodi. Menos o graveto. Que porra foi essa? Oi, eu sou o graveto. Temos que rejar um desses para cada um. É. Se vocês quiserem ficar com a voz do graveto, eu explico como é que faz depois. Tá, então agora é com vocês. A gente está... Já estamos restaurados. Já passou um tempo. A gente está com exaustão nível 1, porque você não estava online. A cada long rest, a gente diminuiu um nível só de exaustão. Aí você pode olhar ele, clicando no seu personagem, só o exaustão nível foi para 1. A gente não tem penalidade na velocidade, mas ainda tem a desvantagem nos ability check. Bom, mas só para... A gente já está acordado agora. Isso. Acaba dando a tecer. E a gente está ali um pouco melhor, um pouco mais quentinho, mas ainda... Não completamente recuperado. Eu estou sentado admirando a fogueira. É, eu começo ali com vocês. É... Foi... Uma... É necessário, finalmente uma boa pausa. Mas, é... Nos últimos momentos, quando aquele rei... Kobold, não sei, apareceu para falar conosco, ele parecia muito interessado naquele canto, pato madeira. Rei? Não sei se era um rei. Eu também dou uma olhada para ele, assim, meio inquisidora. Qual rei? Não era um rei. É... Era um Kobold mais bem vestido. Perdão, Mestre Anão, mas... É... Eu nem vi o desfecho da batalha. Eu acabo de acordar. Ah, sim. É... O Taglin dá uma interrompida, meio... Meio zangado, assim. É. Enquanto as moças dormiram, nós ficamos encurralados. Tivemos que fazer um acordo com o líder desses Kobolds nojentos. Agora temos que... ajudá-los. Ah, mas... O que ficou resolvido em termos de... negociação? Temos que ajudá-los contra o inimigo... dele, que fica do outro lado do destinadeiro. Qual inimigo? Os orques? Não... Não tenho muita certeza. Acredite qualquer coisa causa medo em Kobolds, para ser bem sincero, então... Pode ser moço, que se entende. Não sabe dizer. Mas ele não informou o tipo... o tipo de inimigo? Eu não... Eu não... Eu não me... Não, ele só percebeu que era uma criatura que os incomodava. Tá, mas... Não precisamos... Não precisamos cumprir este dever, né? Podemos simplesmente passar a noite aqui e irmos embora pela manhã até o vale. Eu dou uma olhada para o Cut, olho para os anões e falo... É. Acredito que... Seria honroso termos com o acordo. Cara, deu cuspo no chão. Sim, mas vamos deixar o vilarejo inteiro nessa nevasca enquanto lutamos contra inimigos do Kobold? E as pessoas no vilarejo que precisam da ajuda do reino de Mitral? Bom, eu estou do lado das pessoas do reino de Mitral. E nossos amigos que estão lá em cima nesse frio agora durante a noite? Cara, eu paro tudo, olho para o Cut, tipo assim, quem é você, cara? Você vê que eu estou aqui lá com aquela séria, bem... sem demonstrar nenhum tipo de emoção. É, e eu continuo olhando para você, tipo assim, que isso, cara? Quem é você? Tipo, sem entender por que você está agindo assim. Não, independente desse acordo que podemos ou não cumprir, eu estou curioso para saber se há alguma coisa escondida aqui que possa nos analisar em qualquer coisa que venha a acontecer no futuro. Entendo. O Taklin fala um acordo é um acordo e ele salvou as nossas vidas. Entendo, entendo. Eu acho que nós poderíamos ter no passado, para ser sincero, mas eu não... não na questão. É, talvez este... há males que vêm para o bem, como diz o meu amigo Gravedo. Eu olho de novo para ele com a cacá de piscinha. Aprendi isso na prisão, então, talvez, seja, de fato, algo que venha a trazer algum benefício para a gente. Mas não podemos esquecer as pessoas realmente daquele lugar pecaminoso, né? É, eu sei que, falando meio que em off, mas o meu personagem, ele é de acordo com a orientação dele para a missão. Não, só para... Vai lá, Fernando, tira a sua dúvida, tira a sua dúvida. Não, eu estou pensando que a interpretação é pelo alinhamento, né? É, pode ser. pelo alinhamento, o processo é melhor. Ah, beleza. É, está indo pelo alinhamento, é lofo, é lofo. Exatamente. É que eu estou pelo lofo neutro. Beleza. Beleza, eu nem digo o meu, é melhor não. Beleza? Não, não estou de boas aqui. Beleza, beleza. Beleza, então. Então, vamos, então, esperar amanhecer para irmos até o outro, do lado das fladeiras. Cara, quando você fala esperar amanhecer, eu levanto e aproximo a minha cara de você tentando ver se você era outra pessoa. Eu me levanto também e vou em direção às madeiras, porque o cara tinha lá, aquele, eu, 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 comentou algo sobre essas madeiras. Ah, deve ser porque, talvez, essas madeiras impeçam que os ratos atravessem. É, eu começo a rir. Ok. Os ratos populariam esse buraco. é, Haddock. Oi. Faz um teste de inteligência. Nove. Beleza. Conforme você, você vai se movimentando em direção às madeiras, às madeiras para se investigar, você não percebe ou não se lembra que existia um fosso escondido no caminho, e aí esse chão se abre num num fosso e você, e você cai dentro desse fosso. Caralho! Esse fosso, ahn, na verdade, antes de você cair, né, você tem que fazer um teste de destreza. Desculpa, é que você pisou nele, ele abriu, mas você não caiu ainda. Faz um teste de destreza para ver se você cai ou não. Destreza. Não, não, é a mesma coisa em vez de inteligência, destreza. 10. Vê, né? Esse dado foi legal. Então, beleza, você, você, você cai, tá, e clica num, um D6, um dado de D6. Você cai lá embaixo sofrendo um D6 de dano, de impacto. 3. Você perde 3 de vida por causa essa, da, da, da queda. Então, o resto da, do grupo vê o anão indo lá, de repente, pisando e cai nele. Eu grito, ponto. Ele bota a mão na cara e fala, esse idiota, segue esse Deus errado. Sabe aquele barulho de tapa na testa que todo mundo dá? Tem que ter, né? Tem que ter. aquele áudio lá? Ele tá mal. Ah, tá, tá. Tá anotando aqui. Vai ter, a partir dessa, 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 dessa ação que ocorreu, vai ter agora. Bom, eu vendo que ele caiu, eu, eu faço assim, eu vou nas minhas coisas, cato a corda, me aproximo lá do, do fosso, e jogo a corda lá embaixo. Não tem nada lá embaixo, só pra costar, vai cair até aqui, vou ganhar a chance. Não tem nada. eu tenho robôs. Inclusive, não tem nenhum outro tipo de esqueleto, nem nada. Segurar a corda. Beleza, eu pego a corda, vou subindo, grunindo. Malditos robôs, não tem robôs, não tem que encontrar, vou fazer uma maçada de robôs. E aí, você sobe de volta, pro corredor, de onde você tava andando, você não sai do lado, que tava madeira, porque a corda tava desse lado, te ajudando a subir aqui. a não ser que você na pontinha, queira subir pro outro lado. Aí não tem problema. Não, não, eu aprendi a minha lição. O fosso não te impede de você ir pro outro lado, entendeu? Ah, eu consigo atravessar pelo canto do fosso. Não, é só você pular, como é uma distância curta, é só você pular, entendeu? Se eu tiver que fazer um teste, eu não vou pular. Eu colocaria o teste pra você fazer se você estivesse em combate, mas fora do combate, você pode pular, tranquilamente, Ah, então beleza, então eu vou voltar ali. Eu tiro o pó, deixa eu arranhar. Beleza, você vai pro outro lado e você tá diante dessas madeiras encostadas na parede. Vendo que ele foi com as madeiras do outro lado, eu pego a minha corda, enrolo, guardo na minha mochila e sento perto da fogueira de novo. Valeu, 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 eu não sei se eu tenho Dungeons, nem sei se existe ainda Dungeons. Faz, não, faz um teste de percepção. Super 8, bota mais 2. Ah, você só encontra as madeiras encostadas no canto da parede, assim, você não encontra mais nada diferente nesse canto. a minha super curiosidade sobre o cara ter insistido sobre as maneiras que fazem esse final procurando com mais atenção? Na verdade, é assim, primeiro que esse teste você deveria ter feito com desvantagem, por causa que você ainda está com exaustão. Então, o resultado seu provavelmente seria pior que 8. E, quando você falha num teste, o seu jogador sabe, mas o seu personagem não. Então, pra você, não existe nada ali, entendeu? Porque você procurou uma coisa e você não encontrou nada, entendeu? Beleza, ok. Eu chuto um cubo de morto no chão ali, malditos. Eu chuto até um buraco, só de... Eu chuto uma terrinha pra dentro do buraco. É, tchau. E... Pulo o buraco de volta, não tem nada Ô, Taclin, faz um teste de... de sabedoria, de wisdom. Taclin, que foi a formação do baú aí. Super 17. Algo te diz, Taclin, na sua mente, que você fala, você fica pensando assim, que já que você dormiu essa noite aí no quentinho, o que que será que aconteceu com os humanos e com o seu amigo anão que ficaram lá no topo do canyon? Eu divido esse pensamento com os nossos amigos aqui. Eu tava falando que enquanto o anão foi lá ver o negócio das madeiras, eu queria ir lá fora e tentar enxergar a galera com a minha visão. Ah, tá. É porque eu tava no mute. Eu vou lá, eu vou dar uma espiada. se quiser eu posso rolar, eu percebo. Por desvantagem. Não, eu tô descrevendo. Você vai lá pra fora, você encontra, você vê, percebe que aquele... Sentir a brisa da noite, faz tempo que eu... Eu quero saber se tá muito frio, se diminuiu, se aumentou. Não, o frio, ele continua, ele se mantém, o vento lá fora é mais forte, porque tá noite e por causa do cânion que canaliza. Você encontra, você percebe aqueles corpos de kobolds com um volume de neve por cima deles, como se fosse alguma coisa enterrada. Você percebe que tem uma forma de um corpinho de kobold, mas você tá vendo só neve por cima deles, né? Logo na boca da caverna e mais perto de algumas outras árvores lá de fora. Você percebe, assim, de onde você tá, você consegue enxergar até... Você tem que andar até mais ou menos metade do cânion ali pra enxergar o que que tem na parede do outro lado por causa da luminosidade. Quando você se aproxima e tenta olhar do outro lado, você percebe que a corda que foi usada ali, que vocês usaram pra descer, não se encontra mais na parede. Faz um... Faz um teste de... de história. É isso. Eu faço também, porque eu fui junto. Pode fazer um teste de história vocês dois. Mas não tem... história aqui. Isso é o que? Na verdade, o Tackle não vai precisar, mas... Não vai precisar o Tackle, porque o Tackle já conhece essa região. 17 e 14. Assim, o Tackle não precisaria ter rolado, mas o Cut também sabe da mesma informação que o Tackle. Então, vocês dois têm informação sobre esse cânion, né? O cânion era uma região conhecida, que as pessoas utilizavam pra... Uma estrada passa no meio que leva de uma cidade a outra, etc. E o Tackle, principalmente, ele sabia que existiam... Não era comum existir esses buracos, essas cavernas nas paredes do cânion, só que, como a rota era utilizada com uma certa frequência, não existia, não há meios de uma dessas cavernas, por exemplo, ter uma civilização, praticamente, de kobold lá dentro. É como se algo tivesse errado, por exemplo, vocês sabiam que haviam essas cavernas, mas que elas eram desocupadas, eram buracos vazios, eram apenas corredores de túneis e pedra, que foram, uma vez, moradia de criaturas, mas que, nos dias que vocês usavam essa rota, nunca houve mais criatura nelas, nesses buracos. Então, você estranha isso, sabe? O fato de você estarem ali no meio observando a parede e não ter mais a corda, perceberem que, mais adiante, do cânion, um pouco mais pra frente, mais na outra parede, existe uma outra caverna entre as árvores, uma outra entrada de caverna, e aí, vocês se perguntam, assim, até o dia passado, antes de vocês descerem, era uma informação, todo mundo sabia que não existia criatura nessas regiões, tá? Que vocês usavam a rota. Eu entro, dou uma cutucada no harddock, e falo pra ele, fique alerta, algo está errado. A corda sumiu. Como assim? Eu me levanto e vou dar uma verificada nisso. Nossos amigos provavelmente já desapareceram. Eu comento, no caminho para cá, antes de chegarmos aqui, encontramos alguns orcs, xamãs. Talvez possa ter tido eles, ou talvez eles só tenham tentado escapar do frio depois de tanto tempo. Será que escalamos para procurá-los? Eu não acredito que o frio, eles teriam tirado a corda do mesmo jeito. Não, algo tirou a corda. É, concordo, eles não nos deixariam morrer. Então, eu dou uma observada para ver se tem alguma forma de se calar. A não ser que aqueles humanos tenham traído o seu companheiro anão e voltaram para a cidade o matando. Eu não acredito que eles fariam isso, mas acredito que o medo possa agir sobre todas as pessoas. Eu, 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 eu volto, né, eu, assim, eu saio daquele, da friaca ali do cânion e volto para a caverna. É, o que vocês acham, então, me dizem de a gente vasculhar essa caverna? O, o tal rei aí que vocês comentaram, falaram algo disso? Ele só comentou para, não, ele não queria que nem que ficássemos aqui na porta da caverna, queria que a gente morresse no frio aqui ali. ficou bold. Bom, se ele queria que você morresse no frio, por que que você vai honrar o compromisso com ele? Palavras de anão, valem como pedra. Ah, entendo. Bom, então, eu dou uma olhada para o cut, assim, tipo, faço um sinalzinho com a cabeça, tipo, para fora. o que vocês acham de olhar então a outra caverna lá, já que vocês não querem entrar nessa caverna aqui. Neste momento, estou preocupado com nossos amigos. Não. Eu boto, eu falo, não tenho o que se preocupar. Eu olho para ele e falo. Já é. Já é. Eu vou dar uma olhada, tem alguma forma de escalar? Como é que é? Tem alguma forma de escalar? Essa parede é que ouve, cara. Sim, assim, você pode escalar. Com a mão. E aí, tem que fazer teste. Tem que fazer teste. Se você, no meio do caminho, falhar, você vira um objeto caindo. Ok? Eu acho que é mais seguro aqui embaixo. Mas, de novo, tem uma próxima jogo aí. Essa caverna no alto? Do outro lado? Não, a entrada é no mesmo nível que vocês estão. Por que ele quer escalar? Não entendi. Agora eu fiquei perdido. Ele quer voltar lá para os amigos dele, cara. Ah, tá. O pessoal ficou para trás. Entendi, não, entendi. Por isso eu virei para ele e falei, já era. Cara, era, sei lá, 70 metros de escalada, não. Esquece isso. Não, eu dei essa ideia. O que você acha, graveto? De irmos até outro lugar, ou então, se não vamos adentrar nessa caverna? Eu fiquei curioso para saber o que tinha dentro dessa caverna, mas... Cara, eu olho, eu olho para o Cut, meio que estou de ombros para ele e aponto o caminho do canyon. Não para a caverna do lado oposto, mas sim para o caminho que a gente queria tomar desde cedo. Sim, eu entendi, graveto. Eu aceno, mas não vamos sobreviver sozinho. Eu compreendo, companheiros, que aqui temos uma... um dilema. E dentro desse dilema, coloca acima dele a nossa missão, o motivo pelo qual chegamos até aqui. Temos que seguir em frente em nossa jornada, nada mais importa, além disso. Só lembrem-se que tanto o Hardock quanto o Cut, estão tremendo por causa do frio. O frio ainda não saiu dos seus corpos. Lembrei que a gente enviou uma missão. Aquele discurso motivacional meio falho, né? É. Atchim! E é por ali que a gente faz. Eu limpo o nariz. Tiro aquele gelinho do bigode. Eu tiro o lencinho do bolso, um lencinho florido, dá aquela secada no nariz, né? Eu me aproximo da fogueira, de volta. Vocês já estão do lado de fora ou vocês estão na fogueira ainda? Não, eu vou na fogueira. Eu vou ter na fogueira. Ah, tá. É que eles falaram que a corda tinha saído, eu imaginei que estava todo mundo lá fora. Não, é. Eu fui lá para fora e falaram. Eu não botei o pé lá fora um segundo, cara. Eu continuo sentado no quentinho. Eu botei para saber como é que estava o frio, para saber para ponderar se dá para ir até, né? Eu ia ponderar. Bom, eu acho que temos que decidir alguma coisa. Ficar. Eu quero ser o cara que toma essa decisão porque eu estou de lema interno comigo mesmo. Ah, eu olho para todo mundo. Ficar, dia. Ficar, até, dia. Ok. O graveto tu não sabe pronomes, então... Ah, e aí? Vocês vão ficar fazer o quê? Eu vou ficar na fogueira até amanhecer. É, eu acredito no graveto. Eu continuo quieto porque eu já dei minha opinião. O Taklin está aí ainda? Sim. Ah. O Taklin está de braço cruzado ali na fogueira esperando o pessoal se decidir. Olha, eu, para mostrar como foi a minha decisão, eu puxo o meu cobertor, jogo sobre o chão, me hinto dentro dele, fico de conchinha, viro para o lado e durmo. É, eu tiro uma ração da minha mochila e começo a roubar um pouco o pôr da fogueira. Então, enteremos. Pô, assim que eu vejo ele pegar na ração dele, eu ouço o meu estômago roncar e pego uma para mim também. Então, qual que é a decisão de vocês? Eu estou deitado, comendo e... comer. Tá, mas eu quero saber por quanto tempo vocês vão ficar aí? Eu vou comer. Até a primeira luz do dia começar, a gente vai... Quando começar, amanhã e cem, a gente levanta. Ok. É isso, então, a decisão de todos? Eu já estou dormindo, já. Tá bom. Bom, quem está comendo, quem está dormindo mais e está esperando o tempo passar... Eu vou comer dormir, o cacatinho ali. O graveto está... O graveto está tentando dormir mais, é isso, o graveto? Eu estou tentando dormir pra caralho. Eu já meditei o suficiente, eu quero ficar só de... no quente, né, descansando, mas eu fiz um long rest, eu acho que não pode fazer de novo, creio eu. Não. E... Então eu vou ficar só dizendo o Perception mesmo, do lado de fora e do lado de dentro e tal. Ficar mais na Ronder ali, mas ficar perto da fogueira. Ô, Taklin, o que você vai fazer daqui pra frente? Cara, eu vou... O Hardoc está fazendo o quê? Foi comer ou foi dormir? Não, eu estou sentado comendo. Eu deixo a minha mochila aberta perto de você com a ração pra cima, não sei se você vai servir. Eu, antes de dormir, eu vou comer a minha ração pra dar fome depois. O Taklin, assim, vira pro Hardoc, dá um chute nele, assim, de leve, assim, estilo... Fica esperto, que aqueles kobolds já devem voltar aqui. Eu aceno com a cabeça, assim, e bato no machado do lado, assim. Ele pega uma ração ali pra dar uma ruída, mas fica com a mão no maú e meio esperto. Enquanto isso, fica pensando ali, escalar o canyon seria viável? Ou, de repente, essa caverna do outro lado do canyon, né, que a gente tinha aqui, ela é do outro lado? É uma parede de frente pra outra, é isso? Isso, isso. Ah, tá. Ele enxerga essa parede do outro lado ou tá muito longe? Ela tá longe, você tem que ter mais ou menos metade do centro do canyon pra enxergar a parede. Eu também? Não, desculpa, o cut precisa ir até a metade. Ah, tá. Tá, eu não entendi. A gente precisa? Não precisa? Precisa ir até lá no meio pra enxergar o outro lado. Ah, tá. Bom, eu dou uma cutucada ali no Hardoc e falo vamos comer e vamos dar uma investigada lá do outro lado. Essa investigação vocês vão fazer agora, daqui algumas horas depois de comer, é isso? Alguns minutos depois de comer. Bom, deu uma intimada aí. Ah, tá, entendi. Não, foi uma intimada, assim, tipo, vamos dar uma vamos dar uma olhada lá. Melhor a gente caminhando, entende? Eu fico ali na porta ali mesmo aproveitando o quentinho. Fico usando a prejuditação, sabe, fazendo uma cartinha, rodando carta no dedo. Ela é uma abjuração? Ela é uma conjuração? Ela é uma ilusão? Uma ilusão, né? Quando vocês forem falar as magias, sempre falem ela diz se ela é conjuração. É porque na minha lista não tem, eu vou ter que abrir um livro. Ah, não diz? Não diz na lista? Na lista da ficha, não. Não, tudo bem. Mas ela diz sim. Transmutation. Ih, é Transmutation? Ah, Transmutation não tem na minha lista. Então fica aquele ilusão mesmo. Eu não coloquei Transmutation ainda. Fico sem dormir. Eu tinha que ter tocado agora o face palm. Vamos lá, eu preciso de uma decisão de vocês. Ah, eu já decidi, eu vou ficar ali dormindo. Vou comer, vou dormir até o dia amanhecer. Eu preciso de uma decisão de todos. todos, não individualmente. Não sozinho não faz milagre, a gente fica lá. Tá, tá, Kryn, você cutucou o Hardok e ele não não se pronunciou. Não saiu do lugar, continua lá. Peraí, eu perdi esse momento aí. Por isso, eu dado muito por isso. Eu perdi comigo? Eu perdi que você tinha falado com todo mundo e... Não, eu só falo com você só. É, ele deu um cutucado em você, não deu um cutucado em todo mundo. Ah, então, eu... olha pra ele, você quer ir atrás do problema? Meu mal está com sede de sangue. Eu acho que é Deathcleric. a minha prioridade é só de menos um. Oi. Deixa eu fazer uma observação aqui. Ó, eu tenho aqui o... eu tô abrindo a ficha do... 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 vocês não esquecendo de ver, acho que vocês tem que ver toda vez antes de iniciar a partida, é o... os personality traits, os ideals, e os flaws, e os bonds de vocês, né? Sim. Porque lá, tipo, ah, eu não sei direito o que fazer, ou sei lá o quê, aja de acordo com a sua ficha que tá escrito lá, entendeu? Então, por exemplo, nós temos aqui o Deathcleric, o Tacklin, tá falando assim, ó, ele é intolerante com a fé de outros e condena o... o worship, o... como fala? A veneração, a veneração de outros deuses, né? E ele vive falando textos e provérbios sagrados, beleza. Aí, a ideia dele é ele espera que um dia, um dia levantar, opa, tem que colocar de novo essa bagança, essa música. Ele espera que um dia colocar a hierarquia. A religião dele. É. E aí, a ligação que ele tem, eu procuro perseverar um texto sagrado que meus inimigos consideram heresia. Heresia. E buscam destruir. O Deathclerc não é feito pra ser PC. Então, se ele virar intolerante, ele não anda com o Hardware, né? Que supostamente são do mesmo grupo, né? É, sim, sim. Então, se for interpretar assim, né? É claro, por exemplo, os bonds dele, de buscar preservar os textos sagrados e tal, o poder ali, o ideal, espero um dia chegar no topo da ordem, isso aí não tem muito RP aqui numa dunkel. É, que a ficha tá pronta, e a hora que você for montar a sua ficha, você vai colocar uma coisa que faz mais sentido pra você interpretar. Mas assim, é só pra ver se tem alguma coisa. É, eu tô tentando buscar mais pelo Lotho ali, que ele é Lotho e eu, tentando ir mais por essa linha aí. Sim, aí vamos ver o Hardoc. ele se mantém ali dentro de um código de ética ali, junto com o Hardoc por ser do mesmo grupo, digamos assim. Mas, é, realmente ele é inflexível, assim, então, acho que ele meio que ele dá uma cutucada no Hardoc e fala, vamos seguir com a ideia e pega uma U dele e vai indo. É, eu me levanto e vou atrás porque eu não sou cuzão, hein? Ah, então você já voltou. Eu fico quietinho na minha porque eu sou cuzão. Eu vou ficar quietinho na minha porque eu tô cagando pra eles. Se eu sei o que eu sou, foda-se eles. Eles vão fazer uma investigação. A Bê tá filosofando agora, Nietzsche aqui, agora. Não, não. vocês vão fazer uma investigação do que tem do outro lado lá, é isso? É isso. É isso aí. Então, vocês vão caminhando. Lá do lado de fora, a única coisa que vocês escutam é o vento que sopra por causa dessa condição do clima. E vocês vão andando e a visão limitada da Dark Vision de vocês não permite que vocês enxerguem a parede. No máximo que vocês sa... Vocês querem em direção à boca da caverna ou vocês querem simplesmente chegar até a parede primeiro? Mas a gente não tá indo tipo rápido. A gente tá indo espreitando e eu... Exatamente. Então é só fazer um teste de... Faz um teste de stealth, de furtividade os dois. O Fernando tem que fazer com... O Hardock faz com desvantagem. Dez. Na verdade... Enquanto o Hardock vai andando o Tacklin vai escutando os dentes do Hardock batendo assim. Não é culpa minha. Tacklin? Eu acho que o Tacklin comeu alguma comida estragada e ele tá peidando até, cara. Nossa. Cara, mas... Tirou três, Lodado. Desvantagem. É, não precisa desvantagem, não. Agora o peido já foi, cara. Agora o peidou de vez. Peidou de vez. A armadura dá desvantagem. Ah, é a armadura que dá desvantagem. A armadura que vai fazendo barulho de latinha. Ele faz... Isso. A armadura que tá dando desvantagem automática. Então, vocês vão caminhando e vocês sabem que vocês não estão sendo silenciosos por mais que vocês tentem ser. Mas quando vocês se aproximam da boca da caverna estranhamente nenhuma criatura se aproxima de vocês nenhuma criatura nada aborda vocês no caminho e vocês estão ali a mais ou menos uns 10, 20 metros uns 20 metros da boca da caverna que é o limite da visão de vocês, né? Na verdade vocês enxergam 60 pés mais ou menos são um terço disso então tem que ser 20 metros exatamente. Então, vocês estão mais ou menos uns 20 metros diante da boca da caverna e possuem árvores em volta de vocês não muitas mas mais próximas da boca da caverna do outro lado. Eu olho pro Hardock e falo vamos nós esquecemos os dois ou arrastamos os dois pra cá? Preciso confessar pra você que tirando o graveto o outro cara eu nem lembro o nome como é que é? Eu não entendi o negócio é um covarde que não vale a pena dar o trabalho é verdade é verdade tem os próprios motivos o graveto eu sempre esteve nas linhas de frente se ele não veio conosco é porque não queria vir desde o começo é que só pra explicar na minha ficha não tolero covardia tinha que ter esse fotozinho só pra explicar eu não fui por um simples motivo eu não vejo só pra explicar eu não fui porque eu não quis mesmo só pra explicar tanto faz aventura é teste exato a gente vai seguindo só nós dois mesmo armas em punho armas em punho? claro cuidado com os buracos é porque lembrando junto com o covarde rei lá o senhor sei lá tinha os caras com a armadura lá conforme vocês se aproximam da boca da caverna o que vocês observam é bem parecido é bem parecido com a caverna dos covades que vocês estavam vocês percebem que o corredor ele segue pro sul porque vocês estão na parede do sul né mas em menos de em menos de 10 metros esse corredor ele vai pro leste pro oeste e continua pro sul e já na boca da caverna vocês enxergam que esse corredor que vai até a boca que vai até pro sul é um corredor de pedras que termina é como se fosse um corredor inacabado né ele termina em paredes de rocha os corredores que estão a leste e a oeste vocês não conseguem enxergar porque vocês estão na boca da caverna mas vocês sabem que tem corredores que vão pra esses dois lados tá puxa a música de elevador aí o dungeon nearing que o anão tem vantagem nessa história e serve pra alguma coisa como é que funcionaria dungeon nearing é pra você obter informações sobre é como se fosse o lore de coisas debaixo da terra né o que que você gostaria de observar o que que você acha que você quer observar o que que você tá pensando por exemplo eu consigo observar quem que tipo de bicho que se cavou isso se é escavado se é natural consegue consegue esse tipo de informação assim alguma coisa sobre a criação da taverna não consegue começa a passar a mão na parede ali sim pode rolar então na verdade você vai fazer um teste de inteligência de sabedoria desculpe então vamos lá é de wisdom assim as rochas que você observa não são naturais foram construídas mas elas são bem rudimentares mas você não tem ideia de que de quem poderia ter construído definitivamente não foram anões que fizeram essas cavernas a única coisa e dar uma geral jogar uma percepção ali tá rolem uma eu vou detectar bem e o mal dentro dessa caverna como é que funciona peraí vamos por partes você vai chegar até onde vocês vão chegar até onde dentro da caverna quero entrar dentro dela ok e vou se não tiver nada ali dentro eu vou perceber se o corredor se estende pro fundo e vou tentar usar o detectivo and good mas descreve descreve toda a sua magia ah tá deixa eu só pegar aqui vai ter bastante disso adoro isso eu comentei isso exatamente agora porque metade do áudio vai ser a música de elevador até a pessoa se acostumar pela duração até 10 minutos eu consigo saber se existe alguma aberração uma coisa celestial algum elemental alguma fada ou alguma criatura undead morta-viva até 30 pés de mim cuidado se você usar isso você vai descobrir que é uma fada perto de você cara cadê o áudio da praça é nossa tem que ser só em alguns momentos lá em cima você você leia mais mas Fernando fale que tipo de magia que é qual que é é uma magia de divina né de uma ela é divina ou ela é divination divination é divination adivinação adivinação ok o que mais ela acontece em mim mesmo meus olhos que ficam essa habilidade ela é verbal e S verbal e somático verbal significa que você tem que falar algumas palavras e o somático você tem que gesticular gesticular não você tem que fazer movimentos com a mão pra poder pelo menos uma mão livre pra poder fazer a magia eu uso o meu serbo sagrado isso exatamente beleza então e até e ela penetra barreiras também mas ela é bloqueada por um pé de pedra ou por uma polegada de metal ok aí você não consegue tudo bem é só o que tá livre beleza é mas tipo uma porta por exemplo eu consigo ver através dela não preciso abrir a porta entendi porque ela é fina aham beleza então tá você você vai fazer essa magia então isso é só pra provocar eu vou fazer essa magia assim então descreve ela beleza eu empurro o tackling só um momento eu pego o símbolo sagrado do meu deus levanto e falo deus da guerra ilumine-se os seus inimigos ou aliados que estão dentro dessa escuridão e levanto com as duas mãos assim o símbolo sagrado aí você faz sua magia e você começa a perceber num raio de 30 pés você percebe que não você não sente nenhuma presença de nenhum mal onde você tá bem na boca ali da caverna nem mal nem bem nem mal nem bem quer dizer você sente uma hora meio má bem do seu lado meio eu observo é o cutting ou é o tackling é o tackling o cutting tá lá na fogueira os caras nem geram ah é verdade eu dou uma olhada pro tackling com mais atenção hum estou começando a entender algumas coisas o tackling o tackling fica com uma u em punho ali preparado e começa a dar uma espiada começa a entrar devagar assim pé ante pé eu aviso parece que não tem nenhum tipo de mal dentro dessa caverna não não presenta nenhum problema sério pra nós aqui na verdade o tackling quer verificar se ele encontra algum outro alçapão que a gente tinha na entrada da outra caverna percepção faz um teste de percepção xê não vai enxergar nem você conforme você avança um pouco no corredor quando você vai chegando próximo aonde o corredor se divide em dois tanto pro leste quanto pro oeste você observando mesmo através do barulho da sua armadura e com o falatório do hardock ao fazer a magia você consegue perceber que no corredor do leste ele é um pouco inclinado assim né ele não é bem pro leste ele é um pouco pro sudeste sabe você consegue perceber e antes que alguém antes que qualquer outra coisa perceba você ali consegue enxergar assim um goblin conversando sentado num banquinho de costas provavelmente diante de uma mesa ocupado fazendo alguma coisa só que você escuta um pouco o falatório dele assim bem baixinho resmungos e tal meio assim e você mas você percebe ao mesmo tempo você sabe que você não foi percebido entendeu e eu só vejo um goblin ele não parece estar conversando com ninguém é assim você não consegue saber porque a sua visão ela tá limitando e você só consegue ver as costas de um goblin você não consegue saber se existem mais ou não porque você teria que andar mais pra frente só que andar mais pra frente significa que você tem que sair do canto da parede e entrar no corredor que leva essa possível sala entendeu entendi você tá espiando pelo canto da parede você tá espiando pelo canto da parede eu percebendo ali o goblin eu começo a voltar de costas e devagar e vou empurrando o harddock pra trás tentando falar pra ele você não tem aura má é que o goblin ele tá muito longe da distância da sua aura então por isso que eu não percebi mas é que dura 10 minutos da minha visão mas você tá muito longe entendeu ele não é peraí a sua aura é de 30 30 pés de raio não é isso a sua visão é de 60 então o harddock o taklin enxergou por isso que ele enxergou e você não percebeu na aura porque a visão é 60 pés entendeu entendi eu vou voltando ali devagar boto a mão pra segurar o harddock e falo goblins tem goblins aqui vamos vamos retornar e voltar com todos ok não sei também que eu tenho algum conhecimento do nível de força de um goblin se é uma uma pulga ou se de repente pode dar problema eu tenho essa noção olha você tem você tem noção porque goblins são inimigos dos anões só que você você viu um goblin de costas pelo que você enxergou ele era um goblin meio peladinho a lá a lá cobolts das cavernas esse tipo de goblin que você viu você sabe que são goblins pião de obra assim né mas você não você só sabe isso desse goblin que você viu entendeu entendi assim mas no geral ele não conhece muito goblin assim pra dizer se tem goblins fortes conhece 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 tem goblins que são mais fortes mas a maioria dos goblins que podem dar problema mas a maioria é piãozinho é você sabe que eles em grande número podem causar um problemão sozinho não tem chance alguma então e eu sei que onde tem um goblin tem mais um monte provavelmente justamente então eu já já dou uma cutucada ali eu falo pro hardock goblins tem goblins aqui eles não nos perceberam ainda mas vamos voltar com todos aqui eu duvido que eles vão querer mim mas concordo é o objetivo era esse é já sabemos qual é o tamanho do perigo exato concordo eu vou voltando atento pra direção onde estavam os goblin pra ver se eles não avançam tentando aproveitar o final da minha detecção de aura de bem e mal ok você tá voltando atento ao que tá deixando pra trás é isso? isso pra não ser pego desprevenido ok enquanto vocês voltam eu vou dar uma enquanto vocês estão indo lá investigar e estão voltando eu vou fazer uma pausa nesse caminho de vocês e vou voltar aqui pro graveto e pro cut então vocês estão diante da da caverna diante da fogueira ali o vento é um pouquinho mais fraco ali na porta façam o cut faz um teste de percepção o graveto tá ali babando provavelmente né tipo isso cometa de barriga cheia tô me recuperando ainda faz um teste de percepção ok você tirou 18 e 8 a gente usa o número 8 mas menos 1 mais 2 proficiência dá 9 beleza por que eu tenho que falar com desvantagem porque eu estou com frio ele está extremamente exausto o tanto o cut você não percebe nada de imediato mas você percebe novamente que ali bem ali na você só percebe quando é pronunciado quando é falado você enxerga ali na diante ali da bifurcação da caverna aqueles mesmos coboldes é eu não tinha visto eles ainda é você você não vê você ouve né você vai ouvir você escuta aquele primeiro cobolde que era diferente dos outros comentando assim né é pelo visto teremos que matar só vocês dois porque os outros parecem que foram cumprir promessa vocês dois não cumprir promessa por isso vocês dois irão servir de janta para nós ele está fazendo ele está opa desculpe sempre né ele está assim ele está dando um taunt um intimidation deixa eu rolar um intimidation aqui em você nossa senhora 9 de intimidação tudo bem eu não entendo muito disso eu acordo é acorda porque você escuta falando bicho ali né só que faz um teste de intimidação nossa o graveto você pode fazer também cara que você escutou cara eu não confio tirou será que a gente pode rolar o dado aqui do lado e falar é eu tenho um monte de dado aqui não pode pode eu criei o programa porque vocês não dependem do dado entendeu eu sei é só que o cara é muito só porque a gente está falando a diferença o cut você foi intimidado e o graveto não a parada mais estranha que eu já vi nesse jogo foi isso cara meu personagem que não entende emoção e foi intimidado tá inventa aí só sei que o graveto puxando as espadas rola iniciativa eu estou paralisado eu acho que eu fico assim então vou entrar em estado de choque rola iniciativa eu não respondo nada não eu perco pode dizer que eu perdi minha iniciativa é você vai ficar mas rola iniciativa que você vai ficar por último ok então o o o coboldizinho lá ele fala eu sabia queria poder contar com a ajuda de vocês e aí ele começa a primeira coisa que ele faz ele alcança uma bolsa assim na cintura a cintura dele uma bolsa pequenininha assim tira de repente um frasco né um frasco que vocês não identificam o que é ele simplesmente arremessa esse frasco onde vocês estão esse frasco ele vai ter uma cor de hum que cor que eu escolho aqui unido aí vamos fazer uma graça aqui vamos fazer uma graça aqui deixa eu fazer uma pergunta de rp assim ele falou em estou escolhendo qual que eu vou jogar em vocês ele falou em comum ou dracônico? ele falou em comum ele falou em comum tá por que? só pra saber o graveto entende tá ele tá jogando ele tá jogando um frasco que é meio amarelado assim tá então esse frasco ele voa cai perto da fogueira onde vocês estão e cada tanto o cut quanto o graveto tem que fazer um teste de testes de destreza vamos lá teste de destreza então o graveto como ele se tava no chão graveto deitado meio que dormindo e a hora que você acordou você pegou a fala meio do começo sentou levantou as espadas nisso já caiu um frasco na sua frente e espirrou mão de cola em você e você já sente que você tá restringido 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 está aqui peraí olha só o que aconteceu com o restringido ele fala assim a criatura a quantidade da criatura é zero ela não pode se beneficiar de qualquer bônus na velocidade ataques ataques contra as criaturas tem vantagem e ataques e o ataque das criaturas tem de você contra as criaturas tem desvantagem e criaturas também tem desvantagem no save de destreza então ambos estão grudados com essa cola aí ok bom então o primeiro que eu vou tentar fazer vai ser me soltar quer dizer só um minutinho que aí o kobold ele joga esse frasco e aí ele sai do canto ali de onde vocês podem visualizar ele sai fora ah tá achei que ele tinha entrado eu ia falar pô ele tomou a gosma também joga o frasco e parto correndo pra cima dele tipo aí burro ele na sequência vocês dois enxergam aqueles kobolds mais fraquinhos pelo menos o primeiro dele passa correndo pulando pro outro lado tá e aí pra isso a gente vai ter que fazer o teste dele do salto dele pra ver se ele não sofre um azar ele cai ele pula o koboldizinho pula aí de repente ele bate na parede tenta se agarrar na beirada assim aí ele cai no buraco e aí ele perde um d6 de vida e beleza ele tá lá gritando mas ele não morreu beleza aí o outro kobold que tava vindo correndo logo atrás vai fazer a mesma coisa né mais de um tentando pular pro outro lado vamos lá teste de força dele nossa senhora mais um que cai tirou nove no dado coitado ele também pula e aí ele tenta chegar no outro lado ele percebe que ele não consegue e ele só que esse cai já morre morreu morreu caiu de cabeça puta aí se cai morre o outro que vem logo atrás é caralho é um exército também ele também vai pular também vai pular pula 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 ae tudo que ele precisava 10 não dá ele pula pro outro lado ele dá uma corridinha pula pro outro lado e fica ali na na parede ali e o outro que vem ele resolve parar e a hora que ele para ali na beirada ele pega uma pedrinha coloca na funda gira e aí ele vai tentar atacar o traumatizado ele vai atacar o mais próximo que é o bichinho pequenininho cheio de cola e duas espadas na mão não pô em termos de mais próximo acho que na visão dele sou eu não 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 tem cobertura não não já era é ah peraí eu rolo com vantagem lembra mas eu tenho que rolar mais uma vez não não tenho porque eu estou bem na beirada a cobertura eu tenho que eu estou traçando um eu estou pegando um ponto da esquerda para a esquerda eu entendi já aí não tem nenhuma linha que bloqueia então rolo ixi daí eu tracei e a pedrinha passa por cima de vocês e nada acontece taclin você ao estar voltando à noite lá de fora você observa que a distância assim pela boca da caverna que tem uma agitação dentro da boca da caverna lá ah mas o que esses dois aprontaram agora dessa vez agora eu me aproximo da caverna ali aham tá 60 pés eu não consigo berrar ali não consigo fazer nada então vou ter que atacar que magia que você vai fazer vou mandar um tilt touch lá vai a mãozinha lá vai a mãozinha nossa e você pode usar as duas mãozinhas do mesmo alvo não né só tem que ter dois alvos né não tem que ser em alguém até 5 pés mas eu tenho que ter linha de visão porque eu tenho que atacar né você tem duas você tem linha de visão para um outro cobold que tá uma pontinha dele que é o cobold armadurado que tá logo na esquina ali você consegue enxergar aquele você pode fazer um segundo ataque nele com o menos dois de modificador então vamos lá então a mãozinha vai atrás dele também aham isso nossa crítico ok mãozinha mãozinha crítica tá entrando no coração rapaz é só ele que tira tanto um tanto vinte né cara um e vinte na mesa na mesa rolada né legal vamos tirar a cartinha da peraí vamos lá essa cartinha acho que pede um somzinho do pião da casa própria eu não sei a gente tinha combinado de puxar a carta né puxa a carta puxa a carta puxa a carta tá eu tenho que achar onde é que tá essa carta é tanto botão aqui eu acho que é lá em cima mesmo ela tá junto com os dados junto com os botões de dados no play critical hit deck depois do dado e veio é magic light blast double damage and the target is blind e o alvo é fica cego por um então rola o dano crítico rola o dano crítico normal que crítico já é e aí ele vai ficar cego além disso então a mão na verdade tá dando um soco no olho dele né tá apertando os olhos que nem o tá apertando os olhos dele e tá sugando a essência dos olhos é só tem um detalhe dessa magia ele não pode se curar tá acho que morreu acredito 7 de dano 7 de dano nossa ele tomba no chão né que inútil que inútil beleza então o cobaldzinho lá além de ficar cego ele já tá agonizando no chão morrendo beleza graveto você tá preso é é você você pode tentar é né escapar disso aí tentar arrebentar essa cola que tá te prendendo aí para você tentar arrebentar essa cola você vai gastar a sua ação se você quiser eu fazer senão você pode ficar parado aí onde você tá e fazer outras coisas não tá arrebentar então faz um teste de força dc11 ok é não consegui não está preso gastou a sua ação ah se fudeu é hardock hardock só ver se você viu de repente o taclin correr pra frente é levantar você tem um símbolo sagrado o taclin eu tenho em algum lugar aí você começa simbolo da morte veja na sua ficha e começa a descrever a sua magia eu acho que o símbolo sagrado é o maú dele tem 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 um rolo de símbolo é começa a descrever assim a magia do tipo você levanta o símbolo pronuncia umas palavras satânicas sei lá o que e aí faz as magias sei lá ele 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 segura o o maú com uma mão assim pega na na caveirinha que está no colar no pescoço dele e fala sua alma é minha aí a mãozinha vai olha cuidado com o desrespeito pro seu deus hein a alma do deus hein cuidado esse cara é porcaria vai ser legal assim se a mãozinha meio que voltasse pra caveirinha né é tipo vem aquele vem aquele azulzinho meio cintilante assim vem saindo do bicho assim indo pra caveirinha é você pode ir pode fazer não tem problema é você pode até botar o símbolo se quiser no próprio maú sei lá a caveira desenhada do lado assim do martelo aí você aponta o martelo sei lá e pra cada bichinho que você mata você mata assim aparece uma cicatriz nas suas costas aí você vai contando as mortes que você fez tá não tá não Se joga a Sacred Flames no mundo 2, no Nice Game. Beleza, agora eu rolo. Agora sim, tem que rolar a destreza. Se eu não passar, eu perco 6 de dano. Como o Kobold tirou 17, ele fica lá só sambando assim. Fazendo um carnaval ali pra poder escapar do fogo e nada acontece com ele. Kurt, você tá também preso, cheio de cola te prendendo ali. Só tem os braços livres. Eu li aqui e ele fala que eu não posso fazer nenhum move action. Chutar a panela na minha frente é move action? Não, pode chutar. Eu quero chutar a panela pra jogar o caldo quente dentro dos bichos que estão lá dentro do poço. Que panela, cara? A gente não tava comendo, caralho? Não sei. Ação, cara. Não tem nada no fogo da fogueira? Não. Ah, eu tive uma ideia tão maneira. É, uma ideia tão maneira que eu ia falar assim pra você. Rola um dado de 20. De 1 a 10 você consegue fazer a sua peripécia. De 11 a 20 você se queima, entendeu? Porque a chance de você fazer é uma cagada. Não, mas peraí, ele vai ter desvantagem nessa rolagem ainda? Desvantagem, claro. Nossa. Pô, eu acho que dá bem que não tenha uma panela. Não, qualquer ideia maluca que você tiver, você tem metade, 50% de chance de conseguir, cara. Não, eu tenho uma ideia mais maluca ainda, mas não vou fazer não porque eu quero guardar essa ideia. Eu vou jogar então um aço nesse bicho aí. Eu vou jogar. Verso destreza 13. Sempre descrevam as cenas, né? Você levanta a mão, você fala alguma coisa, taca a bolinha, a bolinha voa aí. Não, o meu não tem nada disso não. E esse Koboge tá todo fodão, porque ele tirou 18 e desviou da sua magia de ácido, da bolinha de ácido que voa. O mesmo desviou das chamas? É, é o mesmo. Esse Koboge vai o barco. É o mesmo que escapou das chamas. Olha, eu posso tentar agora me livrar com um move action? Isso aí? Não, porque é uma action, não um move que você usa, entendeu? Ah, pra se livrar é uma action, não é um move action. É uma action. Ok. De repente vocês enxergam uma nova peripécia de um Koboge armadurado vindo correndo e tentando pular o buraco. Nossa senhora. E ele tira 8 e cai no horário. Eu acho que todos os Koboge, você tem que usar esse teste de destreza. Aproveita que você tá passando o teste de destreza das magias e fala que o Koboge aproveita esse teste pra pular pra frente, entendeu? Cara, eles são os Koboge trapalhões. Tem seus Koboge. Menos aquele ali, aquele ali é o Koboge... Tem um degrauzinho ali na frente do buraco. Não tá tropeçando ali. Vocês veem um Koboge ficar invisível de repente porque ele cai no buraco. Pluf. Tá. O... Vocês de repente enxergam o outro, de novo aquele Koboge que jogou o frasco em vocês. Ele é tanto amoroso. Só que dessa vez ele volta ali pra beiradinha, ali pra esquina da caverna, onde ele pode enxergar principalmente o graveto e o Cut, né? E ele olha, percebe que vocês dois estão presos. Você percebe, apesar do rosto reptiliano dele não passar muita expressão, vocês tem certeza que ele tá sorrindo agora. E aí ele... Só que dessa vez ele saca um frasco avermelhado, amarelado, avermelhado. Aí... Esse eu tenho medo. Esse frasco. E esse frasco amarelado ele funciona mais ou menos como uma bolinha de fogo ali. Ele bate ali no chão perto da fogueira de novo explode. E... Tanto o graveto quanto o Cut tem que fazer um teste de destreza. Dificuldade... Dificuldade 11. Acho que eu passei. Vocês conseguem se agachar, só que um pouco do fogo queima vocês. Cada um de vocês perde três de vida. Ah... Agora o... O Koboge que tava ali na esquina. Aquele primeiro Koboge que tá aqui na esquina do lado esquerdo, no lado oeste. Ele coloca mais uma pedrinha e tenta atirar no graveto pra ver... Tentar derrubar o graveto. A pedrinha erra. O outro Koboge ele consegue escalar. Ele sai do buraco. Um deles. O que tava dentro do buraco lá. O Koboge os mais fraquinhos. Ele se arruma e atira uma pedrinha em você de novo. Mais uma pedrinha. Mas ele saiu do buraco pra oeste? Pra oeste. Aham. Pra oeste. Nossa senhora. Os Koboge estão cegos. Eu tô enxergando fogo chegando neles. As pedrinhas... Tirou nove no resultado. A pedrinha bate na parede. Quica. Nada acontece. O outro Koboge que tá do lado leste agora. Atira mais uma pedrinha. Agora tentando mirar no cut. Tentando acertar o cut agora. Ah. Mirou em mim. Ele acerta. Porque é sempre assim. E aí. Isso aí. Ele tira vinte. Não natural. Mas vinte no resultado total. Acertando o cut. Causando... Seis e dano. É. Dano máximo. Taclin. Sua vez. De repente né. Você... Na última rodada. O Hardock entrou na sua frente. Jogou uma chama sagrada. Lá no Kobold. Lá no fundo. E errou. Ok. Aí eu vou... Eu tô enxergando aqueles dois Kobolds. Ali da esquina. Ou... Os dois do leste. Você enxerga. Sendo que os dois... Tô apontando. Os dois do leste. Tá bom? Tá. Bom. Ele aponta o... O maú. E vem a... A mãozinha ali em cima da... Primeiro desse aqui que tá mais longe. Que eu tenho uma visão maior. E lá vai a mãozinha. Onze. A sua mãozinha não acerta ele. E o segundo? Daí a outra mãozinha vai no de baixo. E também erra. E também. E ele fica ali. Tá ok. Graveto. Se você não quiser eu saio. Lá vou eu tentar me soltar de novo. Porra! Ae. Você arrebenta aquela cola que já tá bem endurecida. E aí você consegue se soltar. Pra frente tem mais cola? Não. Você pode andar à vontade agora. Porque a cola já... Essa cola já secou. Então ela perdeu o poder de grude dela. Entendeu? Só que você já gastou sua ação. Então você só pode se movimentar. Só posso me movimentar, tá. Eu vou dar uma recuada então. Um pouco mais pra trás aqui. Pra trás da caverna. Ok. Cadão. E eu vou largar as espadas. E eu posso largar as espadas e puxar o arco? Você pode guardar as espadas. Não há necessidade de largar. Guardar as espadas e... Vai puxar o arco. Enquanto isso. Ok. Tem um ponto seu que não podia né. Perfeito. É. Agora não tem mais regra pra isso. Ele fala que seja sensato. Ele fala que qualquer guardar arma, sacar arma, faz parte das suas ações. Entendeu? Claro que você não pode ficar tocando. Andando pra trás. Com hype. Guarda as espadas. Puxa o arco e já prepara pra atirar quando eu puder. Hardock. Hardock. Qual foi a graça? Estava descrito na deviação. Posso não? Deu... Não. Foi... Só eu dei risada. Essa foi a graça entendeu? Só eu dei risada. Eu também dei, mas tudo bem. Aí eu quis completar a risada. Hardock. Sua vez. Eu vou correr com meu martelo na mão. Eu vejo que o graveta recuou, eu vou ali pro lado do Cut. Você entra, você passa pela entrada da boca da caverna, você entra e fica na frente do graveto, é isso? Isso, eu entro, eu ainda não consigo chegar até os caras, então eu vou jogar de novo uma, eu vou pegar a amuleta e cogerar mais uma chamas sagradas ali. Em quem que você vai fazer isso? Eu tô conseguindo, eu tô conseguindo ver bem um kobold só, que é o superior esquerdo. Você vê, não, você vê dois kobolds no lado oeste e dois kobolds no lado leste, do lado oeste, do lado oeste, que é o lado esquerdo, ok, vamos ver, destreza, e o fogo queima o kobold com 5 pontos de dano e ele cai morto igual um churrasquinho. Menos um, pelo que eu vejo, faltam três, eu acho. Cut! Não tem panela pra jogar ali dentro? Eu quero criar uma panela, cara. O Cut tá sangrando, hein? Tá machucado. Nada? Machucado é uma coisa, sangrando é outra. Tá sangrando. Se quiser deixar isso para os profissionais, eu falo. A saída é por ali e aponto pra trás. Eu até responderia se eu tivesse entendido da piada. Eu vou mirar o ácido dessa vez nesse viadinho que tá com os frascos. E aí você enrolou. Ah, é um de dano, né? Então beleza. É um dano, um dano. Ok, vamos lá. Ele agacha e se esquiva do seu ácido. De repente, o kobold que tava machucado, que caiu no buraco, aquele de armadura, ele consegue sair do buraco. Ele gastou quase todo o movimento dele e ele termina de mover correndo pra frente. E aí, finalmente, aquele kobold lá do fundo, ele recua. O kobold mais chefe, né? Da tribo. Ele recua um pouquinho pra trás e vocês não enxergam mais ele por um instante. E aí, os kobolds restantes ali, na beirada do buraco, se aproximam da quina da caverna pra ficar ali protegidos. Poderem ter visão livre e manterem a cobertura. O do oeste vai atacar o cut, que tá sangrando, usando o sling dele. E o dano é 4. Tá em pé ainda? Claro. Não por muito tempo. 12 contra C. Não. Tá, beleza. Tá, Clem? É, o Táclem vai continuar a estratégia dele. Vai mandar a ponta pro kobold armadurado que chegou perto do hardock e vai mandar a mãozinha. Num assalto crítico. Nossa senhora. Pena que não vai nem funcionar. É dano, olha só. Transposição, você tirou na carta do crítico. Double Damage, que é o dano crítico no caso. Você e o Alvo troca de lugar. Que porcaria. Só que você... Não, não, pera aí, mas se ele não morrer com o dano crítico, né? Provavelmente ele vai morrer com o dano crítico. Mas acho que você troca de qualquer jeito. Meu Deus, 12 dano de necrótico? Nossa, ele vai pro céu do kobold. Ele aponta o martelo e o bichinho vira múmia. E você troca de lugar com ele, vai lá, pronto. Eu levanto os braços assim. Como assim? Você roubou meu kill. Tá, eu não pare de reclamar. Assim, incrivelmente vocês observam que um corpo que se decompõe rapidamente, secando e perdendo espírito na frente do tackling do Cut, de vocês ali, do graveto também que ele tá vendo tudo isso. Enquanto ele seca, ele desaparece e no lugar dele aparece como mágica o tackling. O tackling tenta conversar lá com o cara lá. Fala, pare com isso. Nós já estamos saindo daqui. Sério que o cara tirou do crítico? Sério? Tirou. Sei lá, o cara consegue ouvir? Você escuta de volta. Vocês atacarem primeiro. Não, nós fomos investigar a caverna. Vocês atacaram, seus idiotas. Ele não responde mais. Graveto, sua vez. Bom, já que surgiu esse maneado de gente na minha frente, né? Eu vou tentar acertar o Cobold da esquerda. Com a minha flecha. Lá no... ok. No cantinho esquerdo, lá do lado do fosso. Ok. Não tem frente-fly, cara. Vai lá. Manda ver. Sei que não, cara. Eu também sou pequeno. Eu não consigo me enfiar aí no meio. Não, menino. Eu adoro se enfiar aí por trás dos anões. E você também, tá? E você também. Vai, graveta. Essa flecha é pra hoje. É, porra. Eu tô tentando enrolar aqui, fazendo piada e o cara expirando ataque. Fez palma, fez palma, fez palma. Ele já tá embaixo. Então, só que você tinha menos dois, tá? Por ataque, por causa da cobertura que o Cobold tem. Ah, tá. Então doze. Mais doze, acerta a flecha e rola o dano. Seis. E ele tomou pra trás, agonizando com uma flecha atravessada no pescoço dele e só saindo sangue. Pescoço não, pescoço não. No olho. No olho. Você não se moveu. Você permanece aí, atrás dos seus amigos, na beirada da caverna? Não, eu consigo passar pelo espaço do Cut, que ele é maior que eu. E... Fico na... até a fogueira. Na verdade, todos são. Não, vocês são do meu... Não, todos são médios. Todos médios? Não, você pode passar. Pode passar à vontade. Pode passar à vontade. Não, mas é porque ele termina em cima da fogueira. Não, mas eu posso passar por cima dos dois, aí eu fico aqui na frente. Na frente do taco. Você pode andar 15? Posso. Ah, tá. Então tá. Eu ando 25. Ah, então tá bom. Ok, harddock. Beleza. Você só enxerga um Cobalt no leste. É, eu tô vendo ali. Ali atrás da... 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 da caverna. Eu vou me aproximar até a porta. Eu vou... eu vou... Lançar. Até a beira do buraco. Aham. Você lançar? Avançar. Ah, tá. Avançar. Passar pro todo mundo. Com licença que eu vou resolver isso. Cara, eu imaginei você ter uma carta puta se soltando e lançar um... É, eu dou uma chatovelada assim. Licença, licença, licença. Minha pressão tá ali. E vou jogar... Eu não consigo atacar. Posso atacar de diagonal assim? Consegue com penalidade. Menos dois de ataque. Não, vamos jogar magia, meu. A magia você vai ter desvantagem. Magia tem desvantagem. Magia tem desvantagem. Por quê? Corpo a cor. Porque tá corpo a cor o outro Cobalt. Ah, então... Então é porrada mesmo. Pega o martelo e... Porra. Ok. Porrada com menos... Coloca o menos dois na rolagem, tá? Dezenove. Nossa. Pode rolar o dano. Nove. Nossa. E a massa virando um pastelzinho de novo. Ok. Cut. Eu? Eu tô vendo mais algum vivo aí? Não. De onde você tá, você não consegue enxergar ninguém. Então eu vou fazer o C20 de força pra tentar me soltar. Beleza. Acho que não. Tira a 6 você não consegue. Você se esforça. 6. Mas a cola pegou muito mais em você do que no garaveto por causa do ângulo que foi jogado. Você realmente não consegue sair. É... Nós temos então o outro Cobalt. O Harddock, você enxerga o outro Cobalt de onde você está. Eu tô vendo. Você percebe que ele corre lá pra dentro. Vira as costas e sai correndo. Eu viro pra galera. Aquele covarde está fugindo. Eu acho que eu viro pra ficar olhando o Cut ali, você debatendo. Eu vou avançar ali. Eu vou pular. Ok. Aí no seu caso você pode passar sossegado que você tá bem no cantinho ali, entendeu? Eu vou pular e posso olhar e depois terminar o meu movimento? Pode. Quando você pula aí você tá enxergando o Cobalt de costas correndo lá no final do corredor. Eu grito pra galera. Eu vou terminar de resolver isso. Eu vou correr pra dentro. Quando o Harddock, quando você... Só pra explicar o que você enxerga, né? Você tá correndo e tá perseguindo. Você tá perseguindo esse Cobalt, né? Uhum. E... Pela direção que você vê ele correndo, ele tá correndo pro final do corredor. E na hora que você chega atrás dele, a sua visão revela lá no fundo uma fogueira bem grande, acesa. E em volta dessa fogueira, o espalhado, né? Meio espalhado assim, você vê vários Cobotes filhotinhos assim. Acuados no canto, sabe? Hum... É isso que é aquilo. É isso que você enxerga. Mas como a gente tá na corrida ainda, Cut, você tá preso na cola ainda. Posso tomar um 20, não? Escolher um 20. Não, não, não. A não ser que as pessoas te ajudem. Ninguém te ajudou, tá? Ninguém tá se importando com você. Preso na cola. Então, eu posso ficar ali? Eu não tô com pressa. Tá, você pode ficar com a cola, então. Não, então. Eu vou tentar tirar até sair, entendeu? Então fica rolando aqui. Ok, beleza. Não, mas rola aí. Então rola. Vocês, o tackling e o graveto, percebem que o 4 do resultado do Cut, significa que ele tá com muita dificuldade. Você percebe exatamente que o Cut não é muito inteligente. Ele começa a tirar uma cola e ele enfia a cola dentro da outra parte da mão dele. Tipo assim, ele pega a cola com uma mão e junta a cola na outra e ele pega de novo. E ele fica tentando entender porque aquilo não tá saindo, entendeu? Tá. Nessa, o Cobode que você conseguiu alcançar, Hardock, na corrida ali, ele para e vira e fala assim pra você, né? Por favor, mate-me, mas poupe nossas crias. Eu aponto o martelo pra ele. Eu não preciso acabar com a sua vida. Você só nos deixa em paz. Estávamos indo cumprir o nosso acordo e você tentou matar os meus amigos. Resolva as questões com o seu povo, mas não incomode mais a mim e aos meus companheiros. Eu fico aponto o machado assim e bato no chão. Eu vou fazer o que você pedir. Por favor, apenas nos deixe passar uma noite aqui que iremos embora amanhã. Não. Era o que eu pedi antes pra você, seu idiota. Ele queria passar uma noite aqui, porra. Ele abaixa a cabeça, sim. Ele abaixa a cabeça como se fosse um cachorro acuado, sabe? E ele vai afastando de você e indo pro fundo lá. Tudo bem? Tudo bem. Eu espero quando ele tiver lá uns 15 pés de mim e eu arremesso o martelo na cabeça dele. Eu vou e começo a matar as crianças dele na frente dele. Caralho! Eu jogo fogo lá, né? Porra, tudo. Eu jogo fogo. Ah tá, era só uma brincadeira. É, não, não. É só uma brincadeira mesmo. Não ia fazer. Eu não sou tão cruel assim. Se fosse o meu irmão ali, né? Se fosse o outro. É. Não, eu... Eu viro e... Eu vou embora. Tá, aí você volta pro... Olhando... Olhando esses corpos todos que tem no caminho. Eu vou dar uma pensada nos conselhos do Cut ali. Eu não vou revistar. Só se tiver alguma coisa à mostra, sabe? Eu vou apelhar a cor porque eu acho isso que é horroroso. É, não. Tudo que você observa não existe nada de valor. Assim, na verdade... Os... 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 Os coboldis... Que... Que... Que tem possu... Que estão de armadura, né? Acho que só tem um ali. Só tem um na verdade. Na verdade... Um que ele transportou e o outro está... Tem dois aqui. Está ali perto do buraco. É, perto do buraco. Você percebe que tem um saco ali. Ele tem... Ele tem um saquinho preso assim. Que... Aquele saquinho tradicional de guardar moedas, sabe? Eu vou pegar ali. Só assim. O pagamento pelo... O transporte. É? Então... É... Você... Você encontra nesse... Saquinho aí. Onze moedas de prata. Ah, legal. Eu guardo dentro da minha mochila. O Cut. O Cut agora tem tempo suficiente, já que... O... Cessou o conflito de vocês. Tem tempo suficiente para você remover a... A... A sacola de você com o tempo, tá? Então você... Remove a sacola. Mas você continua sangrando. O que vocês podem fazer agora é gastar... Gastar um tempo... Mais ou menos de... Um... É... Uma hora. O short rest é de uma hora, né? Uma hora ali descansando. Securando os ferimentos e tal. Vocês pretendem gastar essa uma hora para... Eu... Eu olho pro Cut e falo... Ei, covarde. Eu tenho... Eu posso te ajudar com esses seus arranhados aí. Eu me aproximo dele ali. Você vê que eu... Terminei de remover ali a... A cola. Eu continuo olhando pra você. Mas eu não falo nada. Eu vou... Eu vou curar ele. Tá. Enquanto eles fazem isso... Eu vou andando... Eu vou ir em direção ao fundo da caverna. Que o Arrador acabou de voltar. Esperem. Mas pro Graveto esperar. Eu... Eu... Eu cago pra ele e vou andando. Graveto, isso aqui é um ninho de Kobolds. Eu só aviso. Eu olho pra trás, cuspo no chão e continuo andando. Tá. Enquanto o Graveto vai lá... Vai... Vai caminhando e passando pelos corpos mortos dos Kobolds com a tocha. Enxergando toda... Sangue. É... Ele vai indo pro longe. O Hardoc ajuda a curar o Cut, é isso? Isso. Eu... Eu peço pro Deus da Guerra... Dar mais uma batalha. E iluminar o espírito desse cara com um pouco mais de coragem. Tá. Aí você não... O que que você tá fazendo? Eu vou usar o Kuril Woods. Que não é o... Vou curar mais foda. Ok. Mas eu faço um de oito mais Spellcasting. Que é mais dois. Pode rolar. Pode rolar. Pode rolar. É oito mais dois. E curto nove. Tá. Tá, Clint. Você percebe que o Hardoc tá cuidando do Cut e o Cut tá removendo a cola do corpo dele e da roupa. E você vê o Graveto pulando o buraco e indo pra frente com uma tocha, investigar alguma coisa. Eu odeio a minha palavra de anão. Eu pretendo cumprir o nosso trato. Eu fiz um novo acordo com ele. Você está comigo? Eu fiz um novo acordo com ele. E qual é? Ele queria ficar só mais uma noite e depois ir embora com as crias dele. que ele ficasse aqui desde que não nos incomodasse. Ok. Mas mesmo assim não gosto de Goldwins. Graveto, você se afasta então da tocha e o que você escuta é cada vez mais só ruídos de... do eco da caverna e eventualmente alguns bichinhos falando ao longe. Tô com a tocha, tá? É, sim, sim. É que você... A tocha ilumina não... Tô vendo. É que assim, quando você chega num corredor mais profundo da caverna, o corredor que você segue, que ele vai pra leste, ele segue reto e de longe você enxerga uma tocha grande. Lá longe você percebe que aquele Cobold que tava lutando com vocês, que jogou o frasco em vocês, ele tá tentando acalmar uns Cobolds filhotes, assim, em volta dele e todos eles estão perto do fogo. Você percebe que esses Cobolds eles correm pra mais perto uns dos outros, assim, eles estão com medo. E de onde você tá, você percebe que tem um corredor que vai ao norte. Fora esse corredor que tá ao leste, indicando essa sala que tem uma fogueira enorme onde estão esses Cobolds filhotes, tem um corredor ao norte. Onde você se encontra, esse corredor ao norte, ele vai mais ou menos uns 15 metros, 20, 15 metros pro norte, e ele bate numa parede da caverna e tem uma bifurcação pra esquerda e pra direita. Você quer continuar investigando? O que você faz? Você continua caminhando, investigando? Eu continuo caminhando e vou em direção ao Cobold, aquele Cobold que parecia o líder que tava lutando com a gente. Ah, você quer ir em direção à fogueira, à sala da fogueira? Isso. Aí enquanto eu vou andando em direção a ele, eu pego a tocha numa mão e puxo a espada na outra. Ok. Então você vai caminhando e você chega na entrada da... Caminhando de maneira aterrorizante. Tá. Você vai caminhando e conforme você vai chegando os Cobolds filhotes estão parecendo gatos acuados assim, né? Com medo. O Cobold que tá cuidando deles, percebe esse medo dos filhotes, olha pra você... E eu ponho a espada na garganta dele. Ah, você quer chegar perto até colocar a espada na garganta dele? Isso. Assim que ele vira, que ele me vê, eu ponho a espada na direção da garganta dele. Tá. Ele olha pra você meio que de igual pra igual, porque vocês têm quase a mesma altura. E você vê, o olhar dele é frio assim, sabe? Mas ele não reage. Beleza. Eu olho pra ele e falo, você vê pedras? Caminho? Dois analfabetos conversando. Exatamente, vai ser lindo isso, cara. Eu ver pedras todo instante, todo lado. Eu morar dentro de pedra. É um argumento. Ótimo argumento, cara. Não. Caminho fora, caverna. Lá fora, ter mais pedras. Quem fez? Nós chegarmos aqui muito tempo. Rochas já feitas. Vazio aqui? Só restar nós. E seus inimigos? Vocês cuidaram inimigos nossos? Eu aproximo a espada um pouco mais da garganta e falo, você responder. Nossos inimigos agora não importa mais, nós derrotados. Eu olho pras crianças, pros filhotinhos, né? E... Você percebe que tem um... Você percebe que tem, assim, mais ou menos uns 10 filhotes, assim, com ele? Aham. Eu falo... Eu... Eu... Eu ponto a tocha pra fogueira e aponto pros bolsinhos dele. Jogar fora esses frascos. Ele pega o último frasco que ele tem, de uma outra cor, e joga no fogo. Você percebe que esse frasco que ele joga no fogo não explode nem nada. Ele faz uns prim-pim-pim, assim, no... Como se fosse algo assim. E aí ele... E aí... Desaparece. O frasco, assim... Beleza. Eu pego a tocha e dou uma porrada na cabeça dele. Não atacar... Pessoas dormindo. E volto. Ele não reage. Os bichinhos, na verdade, sobem em cima dele, assim, sabe? Sim, é pra proteger, eu imaginei. Foi só um aviso mesmo. Tá. E aí você volta pra onde? Volto pra... Eu volto pra... Pra fogueira. Ok. O graveto volta, pessoal. Eu... Eu tento reparar se pensei... Onde o graveto? Se ele fez uma chassi na... Aí eu... Aí eu... Eu olho pro... Pro Cut. Olho pros outros. E falo... Pedras, caminho, muito tempo. As pedras caminham? Pedras... Do caminho. Isso, zoa do analfabeto, zoa. Isso é bullying. Sim. Vai processar? Vai processar? Eu não entendo muito... Eu não entendi você, Gravedo. As pedras daqui, de dentro, foram feitas há muito tempo? Não. Pedra... Caminho, não passar. Nós impedir... Nós impedir... As pedras... Muito tempo... Acontecer. Não recente. Eu olho pros dois anões e falo... Que que esse moleque tá fazendo, cara? Gravedo, tudo bem, Gravedo. É muito tempo que aconteceu. Então não importa mais, né? Eu paro assim, esfrega a cabeça. As pedras que impedir nós ir norte... Não foi agora que acontecer. As pedras do caminho... Que impedir nós. Ah... Agora entendi. O que que isso tem a ver? Qual pedras do caminho? É que tinha uma... Esse tempo extra jogo... Cadê o loungezinho? É... Tinha uma... O caminho, ele tava bloqueado. Foi por isso que a gente passou pela floresta. Ah... Só antes de eu entrar, creio. Isso, isso. Tá. Ó, vamo lá. É... É o seguinte... Quando... As pedras que bloquearam o caminho... Do começo da aventura... Que, né? Por causa da Nevaski e tal... Que bloqueou a passagem... Que... Que passava por dentro do cânion... Era no início do cânion ali que caiu. Então lá, bloqueando a passagem. Isso aconteceu no começo da aventura. E... O que o Kobold disse agora... Ou seja... O começo da aventura são quatro, cinco dias atrás. Sim. O que o Kobold disse... É que... Há muito tempo já tá assim. Então... Foi isso. É... Foi isso que eu entendi. Eles quis passar pra eles. Não foi uma... Calma, cara. Pode terminar de falar. Não fica... Fique inibido pelo... Fique inibido pelo barulhinho. Fique inibido pelo barulhinho. Falei... É que ele faz o barulho pra entrar e pra sair a música de elevador, entendeu? É... Bom, então... Vamos lá... Ah, e eu paro e olho pro... Ter mais caverna. No fundo. Eu não acredito que... Teremos mais o que fazer aqui. Deixa essa... Esse... Ninho de Kobolds... Terminar de viver o ciclo de vida deles. Tinha algum tesouro lá, cara? Não. Só o amor de um Kobold para seus reis. Ou algo assim, eu não sei. Era um monte de filhote Kobold. Era nojento. Não quero ir mais pra lá. Hum... Ou a gente segue pra outra caverna onde tem goblins e resolvemos problemas dos Kobolds com goblins. Ou a gente segue até Mitral. Eu olho pra ele e falo... Mitral. Dia. Eu viro pro Hardoc e falo... Nós temos que acabar com os goblins. Que dilema. Eu sento perto... Eu apago a tocha e sento perto da fogueira. Eu viro pro Hardoc. Ei perordum. Ele se segura do Answer. Mas não é muita coisa. Eu viro pro Hardoc Meu diamante é um sucesso. Ele se cubre quando deixou com ele. Obrigado.